Nós vamos ao vivo lá para a sede da MS Gás, onde está aí recebendo a comitiva do governador. Pode jogar na tela a produção, por favor? Às vezes pode faltar algum equipamento devido à falta de insumos, principalmente na área de saúde. Isso é algo que nos preocupa, mas eu estou muito otimista que se a empresa conseguir entregar em 90 dias, logo na sequência a gente coloca o Hospital Regional da Costa Leste em funcionamento. Outra coisa importante, nós estamos dando ordem de serviço agora da rua lateral ali. Então isso já foi contratado uma empresa, uma obra de quase 7 milhões de reais, que é todo o fluxo ali do tráfico lateral à BR-158, que foi um pedido do Ângelo, um pedido da comunidade local aqui para facilitar o acesso. Nós estamos dando ordem de serviço essa semana daquela obra. Um outro pedido do prefeito Ângelo Guerreiro é para pavimentar a avenida que foi retirada dos trilhos. Será possível isso, governador? Olha, nós pactuamos aqui com o Ângelo, com a sua equipe, que é a Avenida Custódia Andréus, que leva lá onde retirou os trilhos e validamos aqui um convênio. Nós vamos construir a avenida e vamos construir o shopping popular. Então nós teremos ali, juntamente com a avenida, um shopping popular. Recursos da prefeitura, recursos do governo do estado. E pactuamos também a pavimentação do Vila Nova 2, do Jardim Alvorada, entre a avenida Jari Mercante, que também já foi um sonho há muito tempo solicitado pela comunidade aqui. Pactuamos isso aqui com o Ângelo, mais uma parceria. E outra parceria importante, nós vamos fazer um grande trabalho nas estradas rurais. É um convênio do governo do estado com a prefeitura de Três Lagoas, construção de três pontes, na ponte sobre o rio Pombinho, a ponte velha sobre o Palmito e a ponte do Catayama. São três pontes rurais que serão construídas. Então isso mostra essa dinâmica de construir parcerias. Então, junto, a prefeitura de Três Lagoas, o governo do estado vai fazer obras estruturantes aqui, que mostra que municipalismo não é mais tese. Municipalismo é uma realidade hoje no Mato Grosso do Sul, disso que a gente pactuou com as lideranças, com os prefeitos, com os vereadores, com os secretários municipais, de obras que são extremamente importantes. E que mostra que o Mato Grosso do Sul soube recuperar a capacidade fiscal. O governo hoje vai bem, pode fazer parcerias com os municípios e melhorar a vida das pessoas. Então a gente ficou muito feliz nessa manhã, porque a gente conseguiu, embora num modelo muito mais restrito devido à pandemia, avançar em pactuações com todos os prefeitos aqui da região, de algo extremamente estruturante. saúde, saneamento, habitação, infraestrutura, estradas rurais, pontes que trazem desenvolvimento e que geram oportunidades. Isso é muito bom, que mostra que o governo, junto com os municípios, está levando uma dinâmica de crescimento, geração de emprego, oportunidades, que é muito importante a toda essa região e muito importante ao nosso Mato Grosso do Sul. Governador, na última visita que o senhor esteve aqui em Fez Lagoas, no governo presente, quais foram as demandas que foram apresentadas e que foram executadas aqui na cidade e a importância do municipalismo? Nós concluímos aquelas avenidas, o Clodoaldo Garcia, o Linto Mancini, alguns bairros de recapiamento, parcerias numa área de saneamento, recapiamento e asfalto em bairros. Tinha essa demanda do Vila Nova e Alvorada, que terminou o projeto, isso foi demanda do governo presente 1 e que agora a gente pactuou o convênio, porque agora nós já temos o projeto executivo que foi finalizado. E são obras estruturantes, você poder fazer essas obras. O hospital, tivemos o problema da paralisação, às vezes as pessoas não entendem o porquê, é porque os insumos subiram muito, o custo da obra aumentou e a empresa queria um reajuste que estava aquém daquilo que nós entendíamos que fosse legal. Quando nós sentamos e colocamos a planilha, o secretário Eduardo Hida chamou a empresa e colocou o que é possível o governo fazer é isso. Se vocês quiserem, a gente continua a obra. Se vocês não quiserem, nós vamos rescindir o contrato e vamos relicitar. Demoraria mais, mas era aquilo que era possível e legal. E eles aceitaram dentro do que era legal e agora em 90 dias eles prometeram entregar o hospital concluído para nós. Então, acho que isso mostra que o governo presente, municipalista, está aqui. Essa pactuação com a prefeitura, essas obras estruturantes, nós vamos voltar aqui, já combinei com o Anjo, assinar os convênios, porque o governo do estado, algumas obras de recapiamento, por exemplo, nós vamos recapiar o bairro Santa Luzia, nós vamos recapiar o Nossa Senhora Aparecida e o Santos Dumont, nós vamos recapiar o bairro Bela Vista, nós vamos recapiar o bairro São Carlos. Isso são bairros que serão recapiados com recursos do governo do estado e da prefeitura. Uma parceria, o governo do estado vai pôr um pouco mais de recursos, a prefeitura um pouco menos e nós vamos assinar convênios. A maioria dessas obras, quem vai licitar é a prefeitura de Três Lagoas, deixando, delegando aos municípios para eles poderem fazer. O que o governo entra? Com recursos, com a parceria para que essas obras possam acontecer. Eu acho que isso é um ganho para todos nós aqui, para a região, para Três Lagoas também, ter um governo atuante, presente no municipalismo aqui nessa região. E o que o prefeito Ângelo Guerreiro achou dessa visita, do governador dessas obras, Ângelo? Bom, cumprimentar a todos, nosso governador, nosso secretário. Para nós é muito importante ressaltar isso, quando nós temos... O governo sempre tem nos comentado que, a partir do momento que o município tenha preparado os seus projetos, que realmente venha robustamente aí, já para poder estartar todo esse parte de convênio e até mesmo esse investimento que é governo, o município, acima de tudo, ele tem que estar preparado, ele tem que termos pessoas técnicas. E nós temos trabalhado com pessoas técnicas. Se o governo hoje disser que ele tem 100 milhões para investir no município de Três Lagoas, mas precisa do projeto, o município de Três Lagoas tem os projetos prontos de 100 milhões para poder apresentar. Então, isso facilita todo esse trabalho entre governo municipal com governo estadual. Por conta do quê? Quando nós nos referimos, até a elaboração de um projeto, ele requer meses. Até se iniciar um processo de licitação, ele requer meses. Então, nós estamos falando do poder público, amorosidade. Então, nós temos que caminharmos sempre à frente, como aqui nós apresentamos a nossa demanda ao governador e o secretário Eduardo Hidro, e já de prontidão, já estão levando os projetos em mãos. Então, nós temos esse grande avanço. O governador esqueceu até de relatar em relação ao primeiro governo presente, onde uma demanda, um projeto que nós apresentamos, a via paralela, a rodovia 158, que ela interliga a avenida Antônio Trajano. Até ele não quis mencionar, mas eu vou dizer por ele. Até mesmo aqui um descontentamento até da parte anterior da gestão da infra, que isso acabou tendo um retrocesso em todos os projetos e até todos os comprometimentos anteriores. E, atualmente, o nosso secretário, que assumiu há poucos dias, há poucos meses, podemos assim dizer, já licitou essa via de acesso da 158. Nos próximos dias, no mês de julho, já estará estartando essa ordem de serviço. Então, quer dizer que as coisas estão, governador, no caminho correto, no caminho certo. Esses recapiamentos que o governador acabou de mencionar, até dia 31 de dezembro desse ano, nós estaremos entregando a toda a população trêslagoense. Da mesma forma, nós já vamos estartar também a Avenida Custódio Andes, claro que é uma obra mais emblemática, tá? Deixar isso bem claro a todos, que é uma obra que pode se iniciar no final desse ano, mas ela se perdurar até o ano seguinte, não diferentemente também da construção do Shopping Popular, que já está em mãos o projeto que nós já entregamos aqui com toda a planilha, que também já vamos estartar ainda esse ano a licitação e começar a obra esse ano ainda. E somente agradecer. Quem ganha com isso somos nós, a toda a população trêslagoense, a todos os municípios, certos prefeitos que aqui estiveram, que têm uma grande confiança. E a sua missão agora, secretário Eduardo Hildo, é entregar todos esses projetos a todos esses municípios. Parabéns, nós só temos a agradecer em nome dos nossos vereadores, que sempre têm aí ativamente apresentados, ns e ns cobrança da população, e agradecer em nome de todos os trêslagoenses, sempre aí nos atendendo grandemente. Obrigado, obrigado. Só um pouquinho, eu preciso levar o governador e o prefeito lá para baixo. A Isa é o espínola, então, o governador Reinaldo Zambuja, falando a respeito dessas obras, dessa visita. Vamos ouvir agora o Eduardo Hildo, o secretário de Infraestrutura também. e a ação de um poder específico de segurança alimentar. O nosso professor, o governador, fazendo as papais. Mas eu quero perguntar bem, como é que vai acontecer? Essas obras em todo estado, especial em treinador, vai avançar a economia também, a geração de empregos, postos de trabalho. Como é que vai ser isso? Bom, bom dia a todos. Bom dia a todos. Cumprimentar nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, governador, nosso presidente da MS Gás, que nos cede aqui o espaço para a nossa reunião, do governo presente aqui. Eu acho que em relação às obras que foram mencionadas aqui, infraestrutura, isso faz parte de um projeto de estado, que visa esse aceleramento em relação à transformação em todas as áreas, saúde, hospital, infraestrutura nos municípios, pavimentação, recapto, drenagem, saneamento, estruturas para a área de educação e segurança pública, como foram mencionados aqui. Isso continua andando e ajuda na economia, bastante. Gera emprego, oportunidade, ativa nessa economia. Num ano de pandemia, nós estamos discutindo essa retomada para setores específicos da nossa economia. Ontem ainda recebi, governador, da Federação da Indústria, Federação do Comércio, Federação do Comércio, um documento que é uma síntese de tudo que os setores mais afetados estão buscando, junto ao governo do estado, para que a gente possa ajudar na recuperação desses setores. Bares e restaurantes, turismo, setor cultural, que sofreu bastante. Então, nós vamos internalizar isso. O governador está extremamente atento a esse assunto, tem discutido conosco, tem discutido com a Secretaria de Fazenda, e nos próximos dias, nós vamos divulgar um conjunto de medidas para auxiliar esses setores na retomada econômica, que é extremamente importante para o nosso estado. O que a gente vê essa situação, por exemplo, da industrialização, que é agora no Rio Pardo, esse grande anúncio da Suzano, e com a novela, o FNP, o que a gente pode aguardar também, em relação à atuação do governo, para tomar a atenção? Olha, em relação à vinda de uma grande empresa, anunciada agora na semana passada, quase 15 bilhões de investimentos em ribas do Rio Pardo, o governo fez todas as tratativas necessárias para dar suporte a esse empreendimento. O que significa isso? É um volume de investimentos em infraestrutura para que a empresa fique competitiva. E apoio e ação nos municípios para dar suporte ao grande boom que vocês sofreram aqui em 3 de agosto em relação à vinda de milhares de trabalhadores, vinda de pessoas para morarem na cidade, e que nós temos que auxiliar o município na estruturação de saúde, educação com escolas, segurança pública, além de oferecer para a empresa estruturas que vão dar maior competitividade a ela. Por exemplo, a MS 338, da Mapuã-Arribas, ponte de concreto com acesso a dietes a trens que vão abastecer a indústria, estruturas de hospital dentro de ribas. Tudo isso o governo está olhando, são mais de 200 milhões de reais de investimento para dar competitividade para essa empresa. A UFN3 é um caso que a gente trabalha muito de perto, vocês acompanharam todas as idas e vindas de empresas interessadas, primeiros russos, os chineses primeiros, os russos, os americanos, e isso é uma questão que está internalizada na Petrobras. Nós temos o maior interesse e dentro da nossa gestão, o que é possível fazer para poder destravar, nós temos feito, mas é uma decisão e uma ação que a Petrobras leva adiante. A gente sabe do impacto positivo que a conclusão de uma obra como essa traz não só para o Mato Grosso do Sul, mas para todo o Centro-Oeste. E a gente vai continuar brigando e discutindo para que seja concluído. Vamos continuar aqui. Israel, nós estamos ao vivo aqui na TVC e a gente vai continuar conversando ao vivo aqui com o Eduardo Riedel, que é o secretário de Infraestrutura do Governo do Estado. Riedel, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito do valor dessas obras que o prefeito Ângelo Guerreiro solicitou, desses investimentos com os demais municípios. Vocês estimam que seja em torno de quanto? Qual é o valor que o governo deve investir aqui em Três Lagunas? Olha, nós estamos falando aí de uma série de obras, nós temos um convênio para estradas vicinais, é um valor de 3 milhões de reais, as pontes de concreto são 3, é um valor de 2,4 milhões de reais, nós temos a pavimentação daqueles dois bairros, o Vila Nova 2 e o outro bairro que foi discutido aqui, que é um valor de quase 10 milhões de reais, o Recap de 5 bairros da cidade, nós estamos falando de um valor de 13 milhões de reais, e a construção da avenida e do shopping, que faz um total de 20 milhões de reais. Parte desses investimentos serão em parceria com o município, e parte, o Estado, vai trabalhar no desenvolvimento dessas obras. E a gente tem discutido também que o prefeito tem nos cobrado bastante, tivemos problema na área de projetos, mas é iniciar 320. Esse é um projeto estruturante, grande, e que a gente conseguiu terminar uma parte dela ou o projeto e que nós vamos iniciar a licitação também. Para quando, secretário? De imediato, o projeto terminando agora que é no mês de junho, a gente já abre a licitação e tem que esperar essa parte burocrática da licitação, mas acredito que no segundo semestre a gente consiga dar ordem de serviço. Essas obras serão uma realidade aqui em Três Lagoas como nos demais municípios. O prefeito até falou do secretário anterior e enalteceu o trabalho do senhor. A população de Três Lagoas pode ficar tranquila, o governo vai executar essas obras? Vai executar. Vocês estavam aguardando a retomada do hospital, aconteceu, vocês estavam aguardando a pista lateral de acesso ao hospital, como o prefeito colocou aqui, e dão 5.8. Nós destravamos isso, eram questões burocráticas, de licença, disso, daquilo, que é uma questão de focar e buscar e gerar esse resultado. Estamos dando ordem de serviço para essa pista lateral também. E todas essas obras que o prefeito trouxe aqui, nós vamos dar o máximo de celeridade para que a gente comece e avance, que vai ajudar muito a população de Três Lagoas e de todo o estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada, Thais Ael. A gente conversou com o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, hoje acompanhando o governador Reinaldo Azambuja, Três Lagoas, o governador conversando com as lideranças aqui da Costa Leste, discutindo investimentos aqui para a nossa região. Eu volto aos estúdios. Está certo, Ana. Muito obrigado pela sua participação. Está aí, então, terminou agora, neste exato momento, a reunião do governador Reinaldo Azambuja com os prefeitos da Costa Leste. Acompanhamos o pronunciamento do Reinaldo, você já conferiu até, inclusive, uma entrevista no início do nosso telejornal e agora o Eduardo Riedel fez aí essa explanação de todo o setor econômico de investimentos aqui para a Três Lagoas.